Salve, salve família! O vídeo de hoje é um vídeo testando slime sem cola. Gente, não tem coisa que eu pesquise mais do que slime sem cola, porque vocês pedem receitas de slime sem cola. Então, hoje o vídeo é testando pra ver se todas as receitinhas da internet são 100% eficientes. Antes de irmos para o vídeo, se você que tá aí só assistindo e ainda não faz parte da família, não perca mais nenhum vídeo como esse. Aqui no canal a gente tem muito conteúdo bacana, então corra, se inscreva, ative as notificações e comente muito aqui no vídeo, porque só quem faz parte da família sabe que vocês estão sempre aparecendo ou no meio ou no final dos vídeos. Dê muito, muito, muito like, 10 mil likes, eu trago a segunda, a terceira parte desse vídeo. Bora, deu desse blá 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 todo, né? E bora para o vídeo! Então, vamos para o primeiro teste de slime sem cola e sem ativador. Eu coloquei um pouco de condicionador de cabelo e um pouco de corante em um recipiente. Eu coloquei um pouco de condicionador de cabelo e um pouco de corante em 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 um pouco de Legenda Adriana Zanotto 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 Após 3 horas ela ficou nessa consistência gente, ficou uma consistência meia de geleca. Eu reprovei essa receitinha, eu acho que a marca do detergente de louça mandou muito no resultado final, porque em outras receitas que eu fiz com a clara de ovo, em outros testes que eu fiz aqui em casa, a nossa slime ficou incrível e essa ficou nessa consistência meio gosmenta. Então, receitinha reprovada. Para o próximo teste de slime eu vou utilizar duas colheres bem cheias de polvilho doce e uma xícara de água, mas eu vou colocando a água aos pouquinhos para não criar pelotinhas. Depois de desmanchar eu posso jogar o restante da água e aí eu venho com o corante. Eu escolhi um corante, eu escolhi um corante cor de rosa, meio avermelhado, mas o corante é totalmente opcional, não vai mandar no resultado final da receita. Vou levar a um micro-ondas de 30 em 30 segundos até sair nessa consistência. E pronto, teremos uma slime. Eu vou deixar esfriar um pouquinho para a gente ver qual foi a consistência, se a gente aprova ou reprova essa receitinha. Nessa slime eu quis colocar as micro bolinhas de isopor porque eu amo o barulhinho, eu amo a textura. E basta misturar bem ali a nossa slime de polvilho doce. Olha, ela fica super elástica, gente. Eu acho que essa receitinha eu vou super aprovar. Porque tocando ali eu já vejo a consistência dela super macia, super elástica. Então, receitinha aprovada. Próxima receitinha eu utilizei uma colher muito cheia de polvilho azedo e uma xícara de água, bem cheia. Vou colocando aos poucos e dissolvendo. Agora eu posso vir com o restante da água. Vou misturar bem, colocar um pouco de corante que não vai interferir no resultado final da nossa slime. E vou levar ao micro-ondas de 30 em 30 segundos até sair nessa consistência. Agora eu venho com uma xícara de água bem gelada e vou jogar em cima da nossa slime test. Até ela se desprender toda do fundo do recipiente. E, gente, ela ficou uma geleca muito engraçada, com uma consistência muito bacana, gente. E ficou também super clear. Então, aí uma receitinha pra vocês fazerem aí na casa de vocês. Receitinha 100% aprovada, gente. Olha só a consistência da slime. Ficou até meio gel slime. Ficou muito, muito legal a nossa amoeba ou slime. Sem cola, sem ativador. Eu mega aproveito. Para a nossa próxima slime test, eu vou adicionar creme dental em um recipiente. Amido de milho, aos poucos. E vou misturar muito bem. Você sabe que nesse teste de slime, eu sou 100% honesta. Quando a receitinha dá certo, eu super aprovo. E quando eu não gosto, eu sempre deixo bem claro que a receita foi reprovada. Assim, vocês não gastam aí na casa de vocês os ingredientes. Estou pensando em fazer um vídeo de rico versus pobre fazendo slime. Eu tô bolando um vídeo muito bacana. Então, quem quiser, deixem aqui nos comentários, gente. Deixem aqui nos comentários. Se vocês pedirem muito, eu trago esse vídeo pra vocês. Ok. Vamos continuar mexendo ali o nosso teste de slime. E, gente, a minha opinião final. Eu reproveito essa receita porque ela até vira uma massinha. Mas não se pode chamar de slime. Porque ela fica se quebrando, sabe? Ela não fica com nem elasticidade. Ela fica uma massinha pra você brincar e se divertir. Mas slime, não. Reprovado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem receitinhas de vocês aqui embaixo. Fiquem agora com os comentários dos inscritos. E até os próximos vídeos. Bye! E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.